Fala pessoal, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo pra poder tá indicando, caso você tenha alguma dúvida de qual o melhor aplicativo pra sua TV Box, tá? Tem muita gente aqui que tem uma TV Box mais antiga e não sabe qual o melhor aplicativo, se tem uma qualidade muito boa, se consegue você ter um aplicativo que tem uma qualidade boa ou não, tá? Algumas pessoas tem uma TV que já é mais avançada, mas a TV Box é antiga, então tá, eu vou tá passando essa dica aqui pra vocês, porque eu sofri muito no começo, mesmo a minha TV Box sendo uma de entrada, da mais baratinha ali, eu conseguia ter acesso a um aplicativo de qualidade sem ter que ficar pagando mensalidade nem nada, tá? Porque hoje em dia o que eu uso, tá, é o melhor aplicativo que tem, que é o Good Card TV, tá? O link dele tá até na descrição, é um aplicativo que eu pago sim, tá? Mas eu pago uma vez só por ano, não tenho que ficar pagando mensalidade como muitos outros aplicativos aí que tem, tá? Que as pessoas vendem, porque é um aplicativo pra mim que tem muito mais vantagem, porque é um aplicativo que ele gera noto fiscal, ou seja, ele me dá uma garantia muito bacana, não correr risco de estar caindo em golpe, perder meu dinheiro nem nada, porque tem muito vendedor aí que você paga, ele some e você não recebe nada, tá? Então pra mim, gostei bastante desse princípio, não tenho que ficar pagando mensalidade, gostei também disso, porque tenho acesso ao canal, filme, série, tudo atualizado, jogos, prêmio, SPN, filme, série, cinema, acabou de lançar e tudo, tenho tudo atualizado pra mim, não tenho que ficar me preocupando quanto a isso, e também outra questão, tá, pessoal? Eles têm um suporte muito bom, porque quando eu tenho dúvida em questão de qual o melhor filme, também, como eu não sei, não sabia tanto instalar o aplicativo na TV e tudo, eu consegui, eles mandam um vídeo explicativo pra você, mandam tudo direitinho no e-mail, pra você instalar da forma correta, porque eu sei que tem muita gente aí que acaba se batendo nessa questão, é bem simples, mas tem muita gente aí que não sabe tudo, e acaba que instala da forma errada, e eles acham que o aplicativo não pega, como já aconteceu comigo também algumas vezes. Então, esse pra mim é um aplicativo que é o mais completo que tem, gosto muito também por questão de ser um aplicativo que é seguro, muito vendedor aí que acaba roubando, né, os dados da pessoa, acaba, tem gente que acaba caindo em golpe, perde dinheiro e tudo mais, e pra mim foi um aplicativo que ele me entrega tudo, tem uma qualidade muito boa, e eu não tenho que ficar pagando mensalidade, é um aplicativo seguro, tá, eles mandam uma linha direta, é um aplicativo que ele tem uma linha P2P, tá, ou seja, não tem aquela questão de travamento como é um aplicativo IPTV, e pega em qualquer TV Box, pega no celular, pega no notebook, então pra mim é muito mais vantagem, porque eu consigo ter acesso a mais de três, até três telas, tá, e não tenho que ficar pagando mensalidade, então pra mim é muito mais vantagem isso, eu consigo assistir de qualquer lugar, você também tem uma TV Box, ou não tem, tem a TV Smart ali, você consegue estar assistindo tranquilamente na sua TV, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha, quanto ao Gold Card ou outra coisa, pode estar comentando aí embaixo no vídeo, que eu vou estar tendo o maior prazer de estar te respondendo, tá bom? Valeu!